Os juros dos bancos públicos continuam caindo. Dessa vez, a queda vai atingir os financiamentos e os empréstimos com desconto em folha. Um dos motivos é a diminuição da taxa básica de juros, a Selic, que chegou a 8,5%. José Antônio, servidor público, vai financiar um imóvel em 10 anos e já vai contar com a redução dos juros do Banco do Brasil. Nós ficamos acompanhando toda essa questão de redução de taxas, nós apostamos na redução que vinha sendo divulgada pelo governo. E para nós isso foi muito importante, porque no fundo nós vamos pagar por 10 anos. Então se a gente conseguir uma redução que seja de 1, 2% em uma taxa anual, em 10 anos isso vai representar muito para a nossa renda familiar. O Banco do Brasil reduziu as taxas de juros do financiamento. Na compra de imóveis de até R$ 500 mil, por exemplo, caiu de 10% ao ano mais a taxa referencial até R para 8,9% para todos os clientes. Quem pagar as prestações em dia terá um desconto ainda maior, 8,4%. E quem receber o salário pelo banco terá juros de 7,9% ao ano. Em um financiamento de R$ 240 mil, em 300 meses, a economia gerada para o cliente pode ser de até R$ 2.272 no primeiro ano e de aproximadamente R$ 28 mil no total. É bom para o cliente, porque tem acesso a uma taxa mais reduzida, ou seja, ele consegue comprar um imóvel de maior valor ou aqueles que não conseguiam colocar na sua renda o imóvel que desejava, agora pode conseguir. No início de maio, a Caixa Econômica Federal também diminuiu os juros do financiamento. A taxa para quem tem conta salário no banco é de 7,9% mais a TR. E nesta semana, o banco reduziu os juros do empréstimo com desconto em folha de 1,95% ao mês para 1,67%. Também houve redução de juros para crédito, para micro e pequenas empresas. A menor taxa para o crédito imobiliário segue tendência de redução dos juros pelos bancos públicos. Tem que ser bom para todos, o ganho tem que acontecer de uma forma sustentável ao longo do tempo. Nós queremos ter uma relação duradoura com o cliente e o Banco do Brasil cumpriu o seu papel de agente de desenvolvimento. A nova taxa para o financiamento começa a valer a partir de segunda-feira.